E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hélio Kitrina Mais um vídeo de hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês Como que faz um separador de itens aí no Minecraft Primeiramente vocês irão posicionar os baús que vocês querem A forma vai ficar desse jeito aqui ó Aqui que vai ser a frente Então eu vou colocar os baús aqui ó Vocês podem colocar a quantidade de baú que vocês quiserem No caso aqui ó, eu vou fazer com essa quantidade de baú ó Eu acho que isso daqui é um tanto bom né Mas vocês podem fazer só com 4, com 5, com 6, enfim Vocês vão colocar aí ó, vão colocar 3 fileiras Desse jeito aqui ó Vai ficar desse jeito aqui ó Agora o que vocês irão fazer? Vocês irão ter que colocar funil aqui atrás ó Desse jeito aqui ó Atrás de todos os baús Colocou o funil atrás de todos os baús Vai ficar desse jeito aqui ó Funil conectado atrás de todos os baús Agora vocês vão colocar uma fileira Essa fileira ou pode ser virada pro lado de lá Ou pode ser virada pro lado de lá Por exemplo, vou fazer virado pra trás ó Vocês vão subir aqui ó Uma fileira de bloco aqui pra trás ó E vai conectar o baú É... conectado do lado de lá Desse modo aqui ó Assim ó Assim, certo ó Tá vendo? Essa fileira aqui ó Vai ficar com tudo com os funil mirado pra trás E a próxima fileira vocês vão colocar mirado pra essa direção aqui No caso esse último aqui Eu vou fazer pra todos os itens virem nele Então, esse último aqui Funil ó Vocês podem colocar ele virado pra baixo Certo? Porque esse último aqui vai ser todos os itens que não vai tá separado Aí vocês vão subir mais uma pra cá ó Desse jeito aqui ó E vão colocar todas mirado pra esse funil assim ó Desse modo aqui ó Desse jeito Vai ficar desse jeito aqui E os itens Eles vão vir aqui ó Todos os itens vão cair aqui nesse funil aqui no caso Que é na onde que eu deixei o baú Vai ficar mais ou menos desse jeito aqui ó Essa primeira fileira aqui vai ficar tudo conectado no último funil E esse último funil vai ficar conectado aqui ó Eu acho que deu pra vocês entenderem aí ó Tô dando uma voltinha aqui pra ver se vocês entenderem certinho Pra não ter nenhuma dúvida Agora nós vamos fazer o circuito aqui atrás O que vocês terão que fazer? Aqui ó Tá vendo esses que tão mirado pra trás? Vocês vão colocar um bloco debaixo deles Desse jeito aqui ó Assim E vão colocar mais um Desse jeito aqui ó E neles Vocês vão colocar aqui ó Um comparador ó Desse jeito aqui Comparador Assim Esse último é os itens que nós quer que venham todos os itens pra cá Então nós não precisamos colocar um comparador nele Porque aqui é na onde que nós quer todos os itens aleatórios Agora nós podemos subir É Puxar mais uma fileira pra trás Desse jeito aqui ó E vamos puxar duas Filt Redstone pra trás Desse jeito aqui Lembrando que eu tô no Minecraft 1.16 É A pré-release 5 Pré-release 5 Que eu tô Então se esse separador Ó Tá vendo que até a Redstone ela tá diferente ó E eu não sei se vai funcionar nessa versão Mas nós vai ver aqui nesse vídeo Se eu tiver lançando esse vídeo é porque funcionou Aqui ó O que vocês vão colocar? Vocês vão colocar um aqui ó Desse jeito E vão colocar um aqui no chão Assim ó Vai ficar desse jeito aqui Por que isso daqui? Porque aqui ó Debaixo dessa fileira aqui ó Nós vamos colocar aqui ó Um repetidor desse jeito aqui ó Vai ficar desse jeito E eu não lembro se tem um Um bloco aqui É aí vocês vão colocar um bloco aqui atrás Desse jeito aqui Tampando ó E essa Vai ficar desse jeito E essa tocha E essa Você vai puxar um fio aqui ó De Redstone pra cá ó Vai ficar desse jeito aqui ó E aqui ó Atrás ó Bem aqui ó Vocês vão colocar uma tocha de Redstone Desse jeito aqui ó E é esse que é o circuito Praticamente é isso Agora pra nós Configurar o separador de itens Vocês vão vir aqui Nesse funil aqui ó E aqui que vocês vão separar os itens Eu vou pegar a placa aqui Vou renomear ela De circuito Circuito Renomei aqui ó Essa daqui também Circuito Pronto Por que que nós precisamos renomear? Pra nunca quebrar o sistema Se por acaso Caiu uma placa Dessa daqui aqui em cima E ela não tiver renomeada Aí o sistema quebra Aí como nós renomeou Aí ela nunca vai juntar Então o sistema nunca vai quebrar E você pode separar Esse mesmo item No caso ó Vamos colocar aqui ó Dois em cada um E nesse último aqui Nós vamos colocar três Por que? Porque aí esse último bloco aqui ó Sempre quando tiver Ó Tá vendo ó Olha lá nove Dez Olha lá viu ó Olha que da hora Aí na hora que tiver Na hora que tiver Mais de nove ó Vai descer tudo Entendeu? E na hora que vai descer Eles vão passar tudo Pra esse funil Nesse último aqui ó No caso vai ficar Salvo bem aqui ó Tá vendo a pedra lisa ó Agora vamos configurar O segundo aqui ó Vamos colocar a placa aqui De novo Vamos configurar aqui O segundo Com areia das almas Vou pegar um item aqui ó Qualquer item Pegar é Granito Ó Vou colocar o granito aqui ó Olha lá ó Tá vendo ó Na hora que tiver dez Já desce Vocês colocam de um em um Pra evitar que o sistema Bugue ou trave Ou algo do tipo Aí vocês vão configurando aí ó Vocês configura tudo aí No caso eu vou colocar Tem que pegar vários blocos Aqui no caso Colocar grama Olha lá viu Eu vou separar todos aqui Já já eu volto Pronto Terminei aqui de separar Olha aqui Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou Olha aqui ó Coloquei as placas Renomei ela ó E coloquei o bloco Aqui no primeiro ó Vocês podem ver ó Por que que essa daqui Tá com mais blocos Os outros tá com nove Talvez esse daqui tá com três Por que Precisava colocar mais uma placa Aqui entendeu Olha aqui nove ó Tá tudo separado certinho E esse último aqui é lixo ó Vou mostrar pra vocês Que não tem nada ó Tudo separadinho certinho Aqui ó Tem essa placa aqui Que na hora que eu fiz Eu sem querer Eu coloquei mais placa E quando você coloca mais placa E quebra o circuito Tem que ser aquela quantidade De placa ó Coloquei tudo aqui Agora olha os itens Que eu tô aqui ó Todos esses itens aqui ó Eu vou até pegar Placa no criativo Aqui pra vocês verem ó Vou pegar aqui um pack de placa E vou colocar aqui no baú ó Vou colocar todos esses itens Aqui no baú ó E vou deixar separando aqui ó Coloquei todos esses itens E vai separar tudo certinho Enquanto separa aqui ó Eu já vou até mostrar pra vocês Uma decoração show Vocês usam aí o bloco Que vocês preferirem né No caso No caso eu vou fazer Uma decoração aqui simples É... Pra vocês verem aí Eu vou fazer até com os blocos Da nova atualização Pra vocês verem que Esse separador títico Que não é outra atualização É nessa mesma Aqui ó Pra ficar mais bonito ó Vocês podem colocar Essa... Uma escada aqui em cima Pra ficar mais bonito né Que é mais agradável Olha aqui como é que fica Aqui em cima Vocês podem continuar E fazendo aqui O que vocês quiserem né No caso Eu tô fazendo uma decoraçãozinha aqui Mais simples aí mesmo Enquanto os itens Tá moendo ali Os itens Os itens estão separando ali Pra ficar mais bonito ó Eu recomendo vocês Colocarem moldura Tá vendo aqui ó Vocês coloquem moldura Aqui em cima ó E coloca o item Que vocês querem No caso ó Que vocês vão até ver Que tá tudo certinho ó Que era bloco de pedra lisa Vou colocar bloco de pedra lisa Aqui é granito ó Vocês já estão até vendo Aqui ó Tá separando certinho Filezinho A areia Que era a... Areia não Terra Terra Esse bloco aqui Isso daqui Isso daqui E aqui é itens aleatórios Então Itens aleatórios Eu vou colocar aqui ó Pardeneira Só pra simbolizar Itens aleatórios Olha como é que ficou E é esse o separador aí pessoal Eu conto muito mesmo Com o apoio de vocês Cara Se vocês quiserem ver mais vídeos Como esse daqui Deu ensinando vocês A fazer várias coisas legais Deixa o like aí Se inscreva no canal Eu tô focando muito nos vídeos Em trazer novidades aí Trazer conteúdo que ninguém Trouxe né no caso Que é Esse separador Titten aqui Que na versão 1.1.16 Eu não vi nenhum canal aí Trazendo esse separador Titten aqui na 1.16 ainda Eu sou a primeira pessoa A trazer ele Lógico que ele já existe né Ele Esse separador aqui Não fui eu que inventei Eu não faço a menor ideia Quem realmente inventou ele Mas é Isso daqui é tudo igual Entendeu pessoal Não tem segredo Ah Tal pessoa inventou isso daqui Pode até existir né Mas eu acho que não é BR Que inventou essas coisas aqui Que tem certeza que não é Dá uma olhada aí Na playlist tutoriais aí Do canal Que tá bem da hora mesmo E é isso pessoal Deixa o like Se inscreva aí no canal Até o próximo vídeo Fui 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 Fui